Olha gente, eu vou dizer pra vocês o seguinte, Batman Eternamente, aquele Batman engraçadão, com mamilos, não é um bom filme do Batman, mas é um bom filme pra você dar risada, é um bom filme de comédia de super-heróis, todo mundo falando de Thor Love and Thunder, não, 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 Batman Eternamente é o melhor filme de super-heróis pra você dar risada. E o subsequente do Batman e Robin também é outro filme excelente, você dá muita risada, então eu aproveito já pra jogar pra você o que você acha desses filmes aí, porque assim, tudo bem, eu concordo, como filmes do Batman são filmes ruins, mas eles são muito engraçados, o Batman Eternamente é o que tem o queridíssimo Jim Carrey, se eu não estiver falando besteira, exatamente, que ele é o Charada. Então, pô, o filme que tem o Jim Carrey fazendo aquelas caras dele, não tem como ser ruim, não tem como ser ruim. Gente aí, que eu vou emendar com outro filme que eu também vou falar, porque a gente vai muito com a expectativa, e depende muito da forma como o filme é vendido, ou seja, às vezes, ou na grande maioria das vezes, não necessariamente o filme é ruim, mas a forma que ele foi vendido, ou que ele foi prometido pros fãs ou pro público, é que foi mal feito. E eu vou explicar o porquê. Muito provavelmente, quando eles fizeram essa trilogia, ou, me corrija se eu estiver errado, essa sequência de filmes do Batman, onde depois de Eternamente vem Batman e Robin, não, é muito improvável que eles quisessem vender como filmes de comédia, onde as pessoas pudessem rir muito. Claro. Iam vender como o filme do Batman. E o dublado fica muito engraçado, agora eu não lembro se é o Eternamente ou se é o Batman e Robin, tem aquela dublagem que o cara fica, eu sou o Batman, ele fica falando assim, entendeu? Parece o Silvio. Mas, 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 oi, mas que ele podia jogar, mas vai pra lá, Coringa, mas vem pra cá, mas vem pra cá, pinguim, não quero ouvir sua charada, não, vai pra lá. Ah, enfim, ele podia ser assim mesmo. Enfim, mas por que eu tô falando nisso? Porque um filme também da DC, que eu gosto muito, mas 99% da população e a torcida do Corinthians inteira não gosta, é Batman vs Superman. Não, 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 não. Mas, 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 eu já comentei isso em outras conversas e lives, inclusive, com o João, se vocês não viram a nossa live no meu perfil, arroba cultural mundo, recomendo que você veja, porque eu falo sobre esse tema lá na live e está salvo para todos assistirem. Eu vejo que o grande problema desse filme, na verdade, não é o filme, mas o título, porque, ai, Batman vs Superman, então vamos ver o filme pra ver o embate de Batman vs Superman. O embate em si é uma porcaria, eu realmente reconheço. Ele existe, ele tá lá, né, não é clickbait. Existe, mas é uma porcaria. A questão é que, pra mim, o filme apresenta, é muito mais uma sequência do Homem de Aço, onde ele pega muito a vibe do surgimento do Henry Cavill como o Superman, e os fatos descritos naquele filme são realmente sequenciais ao primeiro filme do Henry, como o Superman, do que um filme necessariamente do Batman. Tanto é que o Batman é meio jogado lá naquela história, no sentido de que... E que ele não tinha sido apresentado antes, né? Exatamente, então, tipo, do nada, você pega as referências do Batman, do Christian Bale, por sinal, é, o Christian, perdão, eu troco, não, o Christian Bale é o ator, né, não o diretor do filme. Aqui são vários Christians nesse universo, então eu acabo confundindo um pouco. Mas, a gente pega as referências do Christian como Batman e joga no Ben Affleck nesse filme, porque eram as referências mais recentes na época que a gente tinha. Sim. Então, eu acho que o grande erro desse filme foi o título e a forma como ele foi vendido. Da mesma forma que nessa época do Jim Carrey como charada, por mais que, obviamente, você colocar o Jim Carrey num filme, é muito provável que as pessoas pudessem dar risada. Não dá pra você levar muito a ser com todo respeito ao trabalho do Jim Carrey em drama também, mas... É, é um ator de comédia, principalmente. Exatamente, você vê o trabalho do Jim Carrey, é óbvio que você vai dar risada das caras e bocas que ele faz, da expressão facial dele. Mas, ao mesmo tempo, não era um filme de comédia pra ser vendido. Da mesma forma que eu acho que não devia ter sido vendido como um filme, Batman vs Superman, como um filme realmente de embate entre os dois. Tanto é que nesse filme é apresentada a Mulher Maravilha, na verdade, na sequência, né, porque por conta daquela ordem cronológica meio doida, é um filme onde ela aparece, mas Batman já conhecia a história dela pela Wonder Woman, que obviamente se passa antes. Então, tem um pouco de linha cronológica nessa história, mas é um filme onde é apresentada a Mulher Maravilha, é um filme onde o Lex Luthor aparece nessa sequência e depois nunca mais voltou, que eu fiquei tristíssimo, porque tinha potencial... Tem gancho no final, na cena pós-crédito. Tem gancho no final, no pós-crédito, exato, e se bem que eu achei a construção do personagem um tanto quanto um cara meio mimado, e em alguns momentos me irritava isso. Mas, podia ter sido explorado melhor o Lex Luthor nessa sequência, nessa, como eu posso dizer, nessa linha cronológica. Então, eu vejo que é um filme que tinha muito potencial, mas que acabou se perdendo na sua venda, na forma como ele foi vendido para o público, como ele foi anunciado para o público. Porque se você for ver o filme sem a expectativa de querer ver o embate entre Batman vs Superman, não é um filme ruim. Continua sendo ruim. Não é um filme ruim. É um filme interessante. Interessante.